Tá beleza então pessoal, vamos lá então para mais um vídeo Que nem eu sempre falo aqui no estúdio improviso Pessoal, seguinte, vamos dar então mais uma sequência aqui De mais algumas apresentações, de mais algumas modificações E de acordo com o vídeo que eu postei aqui anteriormente, ou seja, o penúltimo vídeo Eu estava fazendo a apresentação, pessoal, do posto de gasolina da Petrobras aqui de Los Santos E também da nova Los Santos Customs Agora eu estou indo lá para o interiorzinho aí de Fleet Country Para apresentar mais um posto de gasolina, entendeu pessoal? Da Petrobras E depois em seguida eu vou apresentar mais um posto de gasolina Que por sua vez vai ser o posto de gasolina da ESSO O posto de gasolina da ESSO Esses postos de gasolina já estão 100% pronto E agora pessoal, só me falta fazer aqui mais, modificar, melhor dizendo, mais 4 postos de gasolina Para me fechar o pacotão de novos postos de gasolina Já estou chegando aqui, né pessoal, ao local desejado, é lógico E gente, no decorrer aqui da apresentação eu vou explicar para vocês os motivos De eu ter demorado para postar vídeo aqui no canal Simplesmente o meu PC, obviamente, que estava dando pau Saiu até rima, né gente? Deixa eu abastecer aqui no mais novo posto de gasolina da Petrobras Deixa eu tomar distância aqui para eu poder ter um ângulo bem bacana aqui Para eu poder mostrar o posto de gasolina da Petrobras Obviamente que aqui é do interiorzinho de Flint County, né? Então gente, olha só como ficou essa modificação que já está 100% pronta, tá? Ou seja, esse posto de gasolina também da Petrobras Olha só gente, ele ficou bem padrão ao primeiro posto de gasolina que eu fiz E coloquei lá, ou seja, substituí o outro posto lá na cidade de Los Santos Então gente, todos os postos de gasolina vão ser padrão Vai ter postos de gasolina de tudo quanto é Cara, de tudo quanto é marcas aí, digamos assim Então olha gente, esse é o posto de gasolina Vai vendo aí como é que ficou, tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui o valor da gasolina Gasolina aqui tem de 3 reais, virgula Cara, 3 reais e 17 centavos, né? Gasolina comum Tem a gasolina grid aqui de 3 reais e 25 centavos Gasolina, cara, eu não vou ficar falando o preço da gasolina aqui não Porque senão o preço vai... o preço, ó Porque senão o vídeo vai ficar enrolado Gente, então ficou bem bacana esse posto de gasolina aqui, ó, né? E no meu super mod sempre vai ter, né pessoal? Um caminhão estacionado bem aqui Porém, pessoal, aqui na frente, tá? Esse caminhão ainda não está aqui Mas é assim, uma hora ou outra vocês vão passar E o caminhão vai estar estacionado bem aqui Esse mod do caminhão estacionado fica dentro do super mod versão 3.3 ou 3.4, tá? E vai estar também, pessoal, um trailer, né? Ou um reboque estacionado bem ao lado É, bem aqui ao lado, tá? E pra quem baixar, obviamente que os caminhão Que eu já fiz vídeo aqui no canal Se baixarem eles, com certeza vai ser eles que vai estar parados aqui, tá? No Kazakiyuki K100 Agora eu vou pegar o Mustang, tá pessoal? E vou ali para a cidade de Limor, tá? Apresentar o posto de gasolina da S Deixa eu colocar uma música aqui Porque no decorrer do percurso Eu vou falar pra vocês o que foi que aconteceu com o meu PC Então, gente, o meu PC Ele estava dando pau, viu gente? Travando, tá? Ele estava travando constantemente E eu não estava conseguindo solucionar o problema Nem através de vídeos com pessoas ensinando aqui no YouTube Nem através de postagem lá no clube do Harvard E também em outros sites, tá? Eu acabei arrebentando aqui com o motoqueiro ali Mas ele teve a chance de desviar do meu Mustang Já que eu não iria desviar certamente aqui dele, né gente? Então, gente, saca só Então eu consegui resolver o problema, tá? Não achei a solução na internet Eu fui por mim mesmo aqui Levei uns dois dias seguidos aqui Tentando solucionar, né? Obviamente que nesse travamento aí do meu PC E pessoal, já vou dando a dica pra vocês aqui Porque desde que eu tirei o SSD, entendeu? Da posição de primário aqui no meu computador E voltei a deixar como primário o HD Então, gente, eu deixei o SSD como secundário E o HD primário Ou seja, agora o Windows está instalado Está instalado, obviamente, no HD E não mais no SSD E com isso o travamento parou Então, gente, o problema do travamento, tá? Do meu SSD Aqui no meu PC Com certeza era incompatibilidade do SSD com o Windows 10 Na sua mais nova versão, gente Então está resolvido o problema Outra novidade, gente É que eu recolhi um monte de modificações aqui do Modulo Water Ou seja, do meu jogo aqui E com isso Pera aí, pessoal Está rolando um tiroteio aqui, né? Se bem que já vai rolar Já está rolando Deixa eu ver em quem os policiais estão atirando Olha, o policial Flagrou o traficante aqui, gente Olha o traficante Traficante está aqui E está levando bala dos policiais Os policiais, cara Mas é muita ousadia O cara veio vender droga aqui na porta da delegacia do xerife, gente Olha E está trocando o tiroteio com a polícia O cara acabou dando um atropelo ali no traficante Nossa, explodiu o carro aqui, hein? E foi o carro da polícia Gente, vamos ver como é que vai terminar Entendeu? Essa treta aqui entre o traficante e a polícia E agora eu já vou apresentar o posto com eles Olha só, gente E ele é tranquilo Ele dá um estímulo Nossa, o policial pegou ele Deixa eu pegar a grana Dá licença, seu polícia A chave não é roubada Quem perdeu é relaxada Me dá a grana aí E o policial não vai me prender, não Peguei a grana, né? Então, gente Esse aqui é o posto de gasolina Mas para finalizar a explicação anterior O Windows 10 Estava travando Devido a uma incompatibilidade Do meu SSD Com a mais nova atualização Ou com a mais nova versão do seu Windows 10 Então, gente Inverti o HD aqui com o SSD E deu tudo certo Instalei o Windows no HD O SSD eu deixei para instalar os programas E colocar os jogos Enfim Nossa, cheguei a gasgar aqui Deu tudo certo Agora, gente Eu vou apresentar aqui A última apresentação deste vídeo Que é o posto de gasolina da ESO, tá? Se bem que o posto original aqui Era baseado no posto de gasolina realmente da ESO, né? Então, para homenagear o posto de gasolina original Eu coloquei aqui Obviamente que o posto de gasolina da ESO Que nem vocês estão vendo aqui, ó Então, gente Ficou bacana As bombas Eu já expliquei no vídeo anterior Que eu tive que refazer Refazer elas, né? Então, gente Olha só A plaquinha aqui de anúncios do valor Da gasolina Não é plaquinha não, né, gente? É outdoor, né? Outdoor Ou outdoor Sei lá como é que se pronuncia isso Mas, enfim Tá? O meu português é uma bosta Não vai exigir o meu inglês Que é pior ainda Nem inglês eu tenho Nem francês Nem nada Então, vai rindo aí Tirando onda da minha cara Por enquanto, tá, gente? No meu supermodo Sempre vai ter Um veículo de polícia Do xerife Estacionado Bem aqui dentro Dessa garagem Para ficar mais bonitinho Já que Obviamente Aqui é uma delegacia, tá? De polícia Do xerife Aqui da região Entendeu? De Dilimar Se bem que É isso mesmo que eu expliquei Então, gente Olha só Deixa eu mostrar aqui, ó O ícone aqui Como é que fala, pessoal? O ícone, não? O logo da ESO aqui Ficou bem Obviamente que Modelado por mim, né? E É isso, gente Tudo que eu pude fazer Foi Simplesmente Caracterizar Mais ainda Este posto de gasolina Para ficar bem caracterizado Aos postos de gasolina Da ESO Que existem aí Atualmente Em todo lugar do Brasil E já do mundo Não sei, né? Não sei se tem posto Posto de gasolina da ESO Da ESO aí Pelos Estados Unidos Pela Europa Mas pelo Brasil Eu garanto que tem Se bem que é comum A concorrência Do posto de gasolina da ESO Com a Petrobras A Shell Aquele Ale, né? E também Ter Charco Então, gente Tá finalizado aqui Mais um vídeo Espero que vocês Tenham gostado Espero também Que vocês aí Tenham também Me perdoado Por eu ter demorado De postar mais um vídeo Tá? E, gente Por favor Vão tentando entender aí Porque eu ando sofrendo De uma esquizofrenia Das Braba Entendeu? Que foi presenteada aí Pela Nossa, melhor não pronunciar o nome dela aqui Porque senão vocês vai lá no Facebook E ela lá Encheu o saco dela E eu não quero que vocês vai lá, gente Mas muita gente aqui no meu canal Já sabe de quem eu tô falando Tá? Ela me deu esse presentinho aí Que é a esquizofrenia Né? A minha Como é que Como é que é o nome, gente? Bipolar Cara, eu sofri transtornos bipolares Por conta Dos presentinhos Que essa doninha me deu, né? Voltei a conversar com ela Não está de papo pra caramba E parece que Cara, eu não vou detalhar muito, não Vou deixar pra outro vídeo Ela tá querendo que Antes de eu finalizar aqui, pessoal Ela tá querendo que eu gravo Uma live aqui no canal Entendeu? Com ela Respondendo as questões de vocês Se vocês querem Que eu gravo essa live aí com ela Então vocês colocam nos comentários aí Os dizeres de vocês Se vocês querem ver ou não Enfim, tá? E é isso, gente Por favor, dá o like para ajudar Quem não se inscreveu no canal Para me ajudar, se inscreva Porque futuramente eu quero ganhar Minha plaquinha de 100 mil inscritos Aqui no canal E é aquela história Quem vai me dar essa plaquinha de presente Vai ser, é, de presente aí Com certeza vai ser vocês aí Que vão se inscrever no meu canal E para que os meus vídeos Tenham um pouco mais de ganho Já, cara, eu não tô ganhando mais nada Nos meus vídeos Essa monetização tá fraca De primeiro, cada mil visualizações Eu ganhava um dólar E agora eu não tô ganhando Ou seja, nem 19 centavos 10 centavos nos meus vídeos mais Então, gente, na boa Eu tô desanimando De gravar vídeo para o canal Por conta disso, tá? Eu vou ter que abrir Uma vaquinha aqui Em um site Para vocês me ajudarem Porque, gente Eu preciso ganhar um dinheiro aí Para mim Conquistar mais recursos aqui Para gravar vídeo Para vocês com mais qualidade Então, futuramente eu vou Me inscrever na página aí Ou no site da vaquinha Para vocês poderem fazer A doações de vocês aí Para eu poder juntar o dinheiro E poder trazer benefício aqui Para o canal Porque o YouTube Não tá mais me dando Benefício nenhum, gente Agora sim Terminei o vídeo, tá? Eu fiquei girando aqui a câmera Rodando um pouquinho Porque tudo que eu queria mesmo Era finalizar esse vídeo Dizendo isso para vocês Então, gente Não sei que dia eu vou postar O próximo vídeo Essa semana agora, tá? Hoje é sábado, com certeza É um dia 23 ou 24 Não sei Mas o próximo vídeo Deve sair Até no máximo Dia 27 de fevereiro De 2018 Então, gente Agora realmente Fui!